Autoriza o árbitro, Gustavo Ervino Barman, começa o jogo pra você! Aí no estádio, o doutor Ercílio Luz, o gigantão das avenidas em Itajaí. Tudo bem o Adriano Paulista, hein? Bola rolada, pintou o chute pro gol, tem desvio da defesa. Bateu o Gustavo Henrique, foi uma tijolada. Tava na jogada o Claudinho. Vamos ver de novo, ó, ele ajeita, ele chutou pro gol, é que ele não acertou o alvo, ó. Olha, ela veio cruzada, me pareceu que ela... A bola vem toda esquisita, ele faz bem a defesa. Ó, ele ligou o contra-ataque, pintou o primeiro, sai o goleiro, toque pro gol! Penalty! Penalidade máxima, vai expulsar o goleiro, hein? Não, só amarelo. Amarelo pro goleiro, penalty marcado a favor do Brusque. Você vê como escapa limpo pra fazer a jogada. O goleiro segura ali, estica o braço, pega o primeiro. Zero a zero no placar. Thiago Alagoano pra bola, bateu! Gol! Do Brusque! Na marca de 13 minutos, Thiago Alagoano com extrema categoria. Ele bate no canto esquerdo, o Beliato se joga pro direito. aberto o placar no doutor Ercílio Luz em Itajaí. E com o direito, a reverência é pra galera, hein? Um pro Brusque! Número 10, Thiago Alagoano. Fundamental. Vai, falando junto. Muito bem. Estamos entrosados. Aí a bola lá na frente. Veio o Brusque, segurou o Marco Antônio, rolou, pintou o gol! Salvou o goleiro! Era o Thiago Alagoano de novo que bateu bonito, com estilo na jogada do Marco Antônio, ó. Girou o pé. Que categoria, hein? E que defesa do Beliato, mão esquerda. No Nato. Girou, corta a luz, lindo o lance, pintou mais um, toca pro meio. Gol do Brusque, Marco Antônio, número 11. Na marca de 47 para 48. Ele fez o corta a luz. O Tote chegou, bateu pra trás. Ele de primo, ó. Só tirou do goleiro Beliato e mandou a bola no fundo do gol do Marcelo Dias. Aumenta a vantagem no finalzinho, nos acréscimos do primeiro tempo. O Brusque, Marco Antônio, número 11. 2 para o Brusque, 0. Saiu a lateral. 2 a 0. O Brusque tá na frente. Ao segundo tempo, 6 minutos. Bom passe. O Erington meteu na área de cabeça. O toque pra fora. Por cima do gol jogou o David Batista. Agora sim, ó. Uma bola que veio boa pra ele. Ele subiu entre os zagueiros. Escorona. Ela volta. O Rodolfo rola no meio. Enfiado do Alagoano na linha de fundo. Chegou o cruzamento. Quase que faz o gol. Encostou ali, recebeu. Trabalhou também o Marco Antônio. A bola lançada. Chega o Brusque. O toque por cima. A bola vai pra fora. Uma bola esticada. Tá marcado. Olha só. O Rodolfo lançou. Chegou o toque. Bateu por cima do goleiro. Vai o Ayrton. Levantou em curva. Bola fechada. Vai pra fora. Era o Claudinho que tentava. Ele tava contra o Magrão na disputa pelo alto. Ele fura o cabeceio, hein. O Brusque tá mais perto do terceiro gol do que o Marcílio de descontar. O Ayrton cruzou. O Marcílio chegando à direita do gol. Bateu o Adriano Paulista. Dominou da entrada da área. Olha só. Olhou. Ameaçou. O Alemão foi na dele. Bateu no canto direito. Aproveitando, né. Mexe o teco duas vezes mais. Bola pra área. Tira a defesa. Pintou a bike. Foi travado no alto. Toque de cabeça pra fora. O árbitro parou o jogo antes. O goleiro tá caindo. Apostas. E vamos chegando aos 38 minutos. Roubada de bola. O Claudinho vacilou. O chute de long. Muito brusque mais uma vez. Foi bem na marcação. O toque. Mas sobrou o Marcílio Dias na cara do gol. Gol. Zé Vitor. Número nove para o Marcílio Dias. Na marca de 39 minutos do segundo tempo. Foi um gol. Que ele contou com a bobeada do Rodolfo. O passe. Do David Batista. Mas foi na raça. Porque a bola tava perdida. Ela vem pelo meio. Ele se joga na dividida. Vai por baixo. Entre as pernas do Juan Carneiro. De mirar. Bola fica com o Ayrton. Ele cochilou. Perdeu. Que roubada. Do Zé Vitor. Tá esperando o time chegar. Vai bater pro gol. Zé Vitor. O David Batista. Tá xingando até a última geração da família do Zé Vitor agora. Saca só. Ora nele. Ora na passagem aqui. Tava livre o Alessandro. Pra cima do Claudinho. Tem dois na marcação. Meteu na área. Pintou a chance. Mais uma vez o Marcílio chegando. Dominou. O Alessandro cruzou. Tira a defesa. Mais uma. Chega rasgando o Rodolfo é lateral. E termina. A pita. Gustavo Ervino. Powerman final de jogo em Itajaí. Um pro Marcílio Dias. Gol. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri